E o brasileiro torce por mais um título de futebol. E em Recife não é diferente. O sonho é ver a taça pela sexta vez nas mãos dos brasileiros. A história do futebol está na ponta da língua. Quem inventou futebol não foi o Brasil. Foi a Inglaterra, mas até que o Brasil passou por ser na Inglaterra e passou em futebol. O futebol está no coração dos brasileiros. O esporte é praticado em todos os cantos, nas ruas e nos campos profissionais. Só nas três divisões do Campeonato Brasileiro são 80 times. Nenhum país ganhou tantos mundiais quanto o Brasil. Já fomos campeões da Copa do Mundo cinco vezes. O futebol para nós não é apenas um esporte. O futebol para nós é também uma plataforma de luta social, de inclusão social. O futebol, no início do século XX, deu aos pobres e aos negros no Brasil as suas primeiras celebridades. As pessoas queridas, respeitadas e admiradas, nascidas do povo, dos pobres e dos negros, elas surgiram com o futebol, com a arte do futebol. Então isso deu ao futebol também uma repercussão social muito grande. Talvez por isso ele seja um esporte tão querido, tão apaixonante, que gera tanta esperança e continua a gerar no Brasil. E acho que nós devemos valorizar o futebol também por essas razões que não são somente esportivas, são também históricas, sociais e isso nos dá uma grande honra, uma grande responsabilidade e também nós tomamos como um grande desafio para melhorarmos naquilo que já somos capazes e aprendermos naquilo onde temos deficiências. A torcida de todos é imensa. A nossa expectativa é que tenha a melhor Copa do mundo, pois nós temos estrutura demais, capacidade demais e tem o povo colocando todo pensamento positivo nessa proposta. Então a nossa Copa aqui tem tudo para ser a melhor Copa dos últimos tempos. Então, já que é assim, não tem como esconder a ansiedade. Tem? Vai ser boa. Vai ser para o Brasil também, né? Vai ser para Pernambuco, para o Brasil mesmo. Vai ser bom, porque uma coisa que eu nunca vi, né? Nunca vi uma Copa do mundo daqui no Brasil. Bem amistoso, mas aí Copa do mundo é no resto, é longe. A grande aposta da promoção turística internacional nossa é fazer com que, sobretudo no que se refere aos países vizinhos, haja a compreensão que são eventos familiares, que o Brasil é um país que oferece atrativos para todos os públicos e é uma oportunidade que provavelmente não vai se repetir nas próximas três ou quatro décadas. As chances são grandes. O que não pode faltar é muita garra. O recado foi dado. Só jogar bola que é ser um campeão do Brasil, com certeza. Até porque, nas ruas, todos dizem que excelência é a marca do jogador brasileiro. O Brasil ainda é um dos melhores do mundo. Creio que em 2014 a taça é nossa. Tem alguns que não vão ter tempo de ver os jogos por conta do trabalho. Vou ter que estar na pousada fazendo o meu serviço lá, mas vai ter muitos turistas que vão ter que estar lá nesse jogo. Mesmo quem vai estar ocupado durante a Copa do mundo de 2014 não perde a chance de homenagear o Brasil a partir de uma mania. Eu tenho um time que é dos Peladeiros da Bibiu. Tanto que até tem a música que é dos Peladeiros da Bibiu e fala no Brasil. Todo domingo já tem a hora, é convocada a seleção do Brasil, entra em campo para jogar bola, os melhores peladeiros da Bibiu e é Brasil. Fábio, tchau, 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 tchau.